E aí, Juagres? Tudo aí, né? Tudo? Olha, mão pra cima, os dois. Mão pra cima. Material na minha mão. O que é isso? Eu sou o delegado. Principalmente o senhor, delegado. Calma aí. Delegado Viana, distintiu a arma, por favor. O senhor conhece o procedimento. O senhor está preso por tráfico de drogas. Eu sou o delegado. Pode recolher. Isso é brincadeira. Me acompanhe, por favor, delegado. O senhor deve estar muito equivocado. É, delegado. Não tem mais espaço como pra você na corporação, não, viu? É, acabou o abuso, né, delegado? Agora vai comer quentinho junto com seus amigos traficantes, né? Desgraçados, traidores. Dona, bom trabalho. Obrigado, Lourdes. Por favor, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL